Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. Não gastou a sola do Nike bolado. Agora não tô mais de baixa. As três letras que canta alto. De BMW, favelado promissor. Nego abençoado que Deus iluminou. Não rouca mesmo, cara desses cú de burro. Passei veneno e eles me tiravam tudo. Enquanto as vezes passou do lado falando, olha vai a pé. Agora nós acelera e come quem nós quer. De foguetão do ano, de 300k. Menor tá forgando, deixa nós passar. Tem pra dar no copo. Do maroqueiro, tem muito ouro e muito dinheiro. Festa todo dia, as bebê anima. Emida na água, zona sul paulista. Encostei no Brooklyn, PKBP. Que mora no flat, gosta de viver. Morou na roupa, no sidental também. Ela é gostosa, joga pro bonde que mantém. Vida louca e louca, calha a boca e toma. Generosa sobra, foguetão da onda. Vem sem firula e se segura. Que não tá doce, não confunda, suco e amarula. É, que maloqueiro tá doido pra te pegar na curva. E se pegar é menos um, filha da puta. Eu fiz minha cota, fui partir o vazio. Taquei maloca. Já vim e cheguei com os pés na porta. Receba, segura essa rajada de palavra concentrada na cabeça. E entenda que a constante é uma roda gigante. Sempre vai girar e o foda é quem não aceita. E o foda é quem não aceita. Então vamos fazer um negócio. Já que cê é brabo, dá uma olhada no relógio. Vê se cê consegue parar o tempo a seu propósito. Ou se tu consegue, pede tempo pro relógio. Pro relógio. Mas não. É só mais o cu de burro vacilou. Que não vai ajudar, mas vai julgar os irmãos. Pra te ajudar é pouco. Se mais papagaio, vai vir querer me até adorar. Vai que desmontou. Minha peça é Jesus Cristo e a fé é munição. Meu tru tá fora, isso eu não pego noitão. E mesmo assim, bico, me chama de ladrão. Ladrão. Mas não. É só mais o cu de burro vacilou. Que não vai ajudar, mas vai julgar os irmãos. Pra te ajudar é pouco. Se mais papagaio, vai vir querer me até adorar. Vai que desmontou. Minha peça é Jesus Cristo e a fé é munição. Meu tru tá fora, isso eu não pego noitão. E mesmo assim, bico, me chama de ladrão. Ladrão. DJ Teu. Tchau. 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 O que é isso?